Maizinho, outro cruzamento lá pra dentro da área, pro Robert! Goooooool! Do Oeste! Robert, 18 a camisa dele! Oeste insistiu, insistiu, a água mole tanto bateu que furou a pedra dura o Robert cabeceou no cantinho do Jefferson, cruzamento perfeito do Mazinho, cabeçada sensacional do Robert, ainda pegou no ombro dele depois da cabeçada mesmo assim ela foi pro fundo do gol pra tirar o zero do placar aqui em Barueri um pro Oeste, zero pro Náutico e eu dizia que era o samba de uma nota só cruzamento na área pra cabeçada dos jogadores do Oeste a jogada que estava dando certo, embora o gol não tivesse acontecido ainda Robert é artilheiro, Robert é experiente, tem estrela, boa alteração do Roberto Cavallo o gol também é do Roberto Cavallo, agora a reclamação aí não procede não, o Jefferson queria a mão do Robert desde a cabeçada, pegou no ombro, não foi no braço não o Jefferson está reclamando e o Diego Miranda, olha, eu não sei como ele não foi expulso, ele acabou de tomar amarelo por dar uma peitada no árbitro saiu o gol, ele veio bater palma na cara do Bandeira não foi o gol, ele veio bater palma 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 não foi o gol, ele veio bater palma